Posicionar pelo PSB, por favor, só posicionar pelo PSB. Deputado Júlio Delgado, quer encerrar. Senhor Presidente, Vossa Excelência, acho que com a prudência que lhe cabe, marcou a sessão para as 19 horas. Eu sei que o pleito foi feito pelos colegas, ninguém pediu para zerar o painel, mas Vossa Excelência zerou o painel. Eu acho que essa é uma prudência. Nós temos 340 deputados em Brasília. Muitos marcaram a presença e saíram para ir jantar esperando a sessão. Como todos sabemos que não pode pairar para ninguém que esteve aqui, nenhum tipo de tentativa de esvaziamento dessa sessão, eu venho fazer uma solicitação à Vossa Excelência que mantenha a sessão sem suspendê-la, para que a gente possa, na discussão dos membros que se inscreveram, ir compondo o painel, ir compondo o código, para que a gente possa fazer a sessão. Essa é a posição do PSB que eu transmito à Vossa Excelência, para que a gente não tenha interrupção da sessão, que se suspender por uma hora, o deputado vai achar que a sessão terminou, vai embora para casa e não volta. É um pleito que eu falo para preservar a Vossa Excelência e para preservar o que aqui vier no Brasil.